E raridade Zumo na voz Fatos reais, fatos reais Eu sei ser fluido Você vai gostar Eu também sei Que aqui Vai virar seu lugar Então brota na base, brota Fica suave, fica Você tá com a tropa Chama sua amiga A sacanagem rola Desenha clandestina Brota que brota que brota que brota Gostoso pra sentar por cima Tô tipo Gabigol Marco e levanta a placa Gabigol do morro Atilheirou da mulherada Esse cara sou eu Esse cara sou eu A bruninha do mer O Zulu se envolveu Esse cara sou eu Esse cara sou eu A Taí de Caxias O Zulu se envolveu Se envolveu Se envolveu Se envolveu Se envolveu Raridade De um lado é o Zulu Do teu raridade E no meu é o problema Então chama Então vamo que vamo Joga no peito do pai que nó bota no chão E resolve a parada Comemora no sigilo Que o que ninguém sabe Ninguém estraga Sei que cê gosta do voo Que eu também Tô bancando a revoada Manda no grupo do zap Que é festa dos cria Todas convidadas E cê sabe Nós não Seu lúdico aparece Só colocada Tô inteligente A lúdico do Zulu No ataque Se eu não pôr na caixa Eu chego na assistência Hoje eu tô tipo Gabigol E elas que levantam a placa Gabigol do morradilheiro Da mulherada Esse cara sou eu Esse cara sou eu A Thalita da tiro O Rariel se envolveu Esse cara sou eu Esse cara sou eu A Mariana em Berris O Rariel se envolveu Esse cara sou eu Esse cara sou eu A carina do Elie Por Rariel se envolveu Esse cara sou eu Esse cara sou eu A via da Leopoldino Rariel se envolveu Se envolveu A verdade é Ae Have a Que vai, que vai, que vai, que vai